Água com a calatão, água com a calatão, meri, 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 pra gringa é mais cara, tem rec, cheque, 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 chame, rá! E são DJ, rirroxistas, DJ, desrico, é o brabo de novo, é o brabo de novo, é o Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha, e eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiri o Zé Droguinha, não curti trabalhador Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiri o Zé Droguinha, não curti trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha DJ, DJzinho, que tá o brabo de novo Fico puto com a novinha que só pute Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha, que eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Mas fica suave, rebola gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha